O mandado de segurança é para suspender a tramitação da proposta de venda constitucional 241, que vem a ser uma proposta feita ainda pelo governo provisório de Temer, que resolveu engessar, colocar na Constituição os limites de recurso para as políticas públicas, todos, tira a constitucionalização da saúde, a constitucionalização da educação, ele retira dinheiro de custeio e de investimento, ou que seja, as estatais não terão mais investimento. Essa é a cara do governo Temer, essa é a principal proposta dele, porque é a constitucionalização de orçamento sem povo e da agenda do chamado Estado mínimo. Para além de ele congelar uma política econômica na Constituição, ele invade a competência de outros poderes, que seria o judiciário e o próprio legislativo, que o judiciário faz o seu próprio orçamento, além de violar o direito democrático de qualquer futuro presidente poder rever a política econômica sem mexer na Constituição.